Oh, tá ligado? Então, tem que falar assim pra ela Que gravei esse pretinho que teu bumbum balança Que gravei esse lourinha que teu bumbum balança Que gravei esse moreninha que teu bumbum balança Pelurinha vem vem As branquinha também vem A juivinha também vem E as bretinha vem também Taca a buceta, toca a buceta Taca a buceta pra frente, sacoalha Taca a sacoalha, toca a sacoalha Taca a buceta pra frente, sacoalha Taca a sacoalha, toca a sacoalha Vai, 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 vai E faz tum-tum-tum e a menina dança Vai desse jeito gostoso mulher, vem rebolando na pica Vem, vem periquita, vem, vem periquita Vem, vem periquita, vem, vem periquita Que novinha linda, que sensacional Ela se empinando, encaixando a chota no pó Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!